Toda quarta-feira a gente fala sobre saúde, é o nosso quadro Viver com Saúde, que hoje a gente fala de uma doença, tem um diagnóstico bastante difícil, que não tem cura e que realmente tem que ter um acompanhamento muito de perto para que a pessoa tenha uma vida mais tranquila. É o lúpus. A boa notícia é o seguinte, não tem cura, mas tem um tratamento bem adequado que dessa forma consegue fazer com que a pessoa tenha uma vida normal. Há 12 anos, Laodicea descobriu que sofria de lúpus, uma doença rara que não tem cura. No começo, os principais sintomas eram dores e indisposições. Depois, ela teve a medula afetada. A pessoa de lúpus, eu te dou um exemplo, você já teve uma gripe muito forte, aquela gripe que o seu corpo dói, dói, dói muito? Essa é a vida de quem tem lúpus. A pessoa de lúpus acorda todos os dias assim. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, as causas do lúpus são desconhecidas. A doença, que é mais comum em mulheres do que em homens e atinge em sua maioria pessoas entre 15 e 40 anos de idade, é autoimune e se caracteriza pelo desequilíbrio no sistema imunológico. O corpo da gente, o sistema imunológico, ele existe para defender o organismo contra vírus, contra bactéria. E num determinado momento da vida, você pode, o sistema imunológico, por alguns distúrbios, pode passar a fazer anticorpos contra o próprio organismo da pessoa, contra o coração, contra a pele, contra as articulações, causando essa doença e outras doenças autoimunes, essa doença que chama lúpus. O diagnóstico, segundo o especialista, não é muito fácil. Isso porque, apesar de muita gente conhecer a doença por causa das lesões na pele, os sintomas são bem variados. Cada pessoa vai ter predominância de um sintoma, mas assim, quase todos os pacientes com lúpus têm dores articulares, fadiga, lesões de pele e febrícula, febre baixa. E se a doença se manifesta de diferentes maneiras, o tratamento vai depender de cada paciente. O importante é lembrar que é possível ter uma vida normal, até mesmo engravidar, se existir acompanhamento médico. Não tem cura, a gente tem que falar desde o início, mas ela tem um tratamento hoje muito eficaz, como a grande maioria das doenças autoimunes. Aliás, não existe dois pacientes com lúpus iguais, eles são completamente diferentes. Mas um dos tratamentos básicos para o lúpus, que se usa já há muitos anos, desde a década de 50 do século passado, é o uso da cortisona. Então hoje nós temos medicamentos bastante seguros e a sobrevivência do lúpus hoje é muito maior do que no passado. Bárbara é a prova disso. Quem a vê assim, toda sorridente, nem consegue imaginar. Mas a maquiadora descobriu que tinha lúpus há mais de 10 anos. A doença trouxe consequências graves, como o afetamento do rim. Com o sistema imunológico debilitado, o cuidado com a saúde tem que ser redobrado. Mas o tratamento garante uma vida normal. Qualquer gripe que para você é normal, para mim vira uma pneumonia. Porque o corpo com o lúpus não tem imunidade. A imunidade está sempre muito baixa. Se eu tomo um sereno, no outro dia eu acordo com o herpes, porque eu fico com a imunidade baixa. Então é uma doença chata, mas se a gente tratar direitinho, a gente vive normal, como qualquer outra pessoa.